E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile e vamos fazer aqui o desafio limitado de número 5. Aqui é o seguinte, você pode usar uma cura que pode ser a prima dona, cadê a prima dona? Então pode ser o heraldo ou o cavaleiro rosa e uma perseguidora. Mas tem outras combinações mais fáceis, se você tiver a diabinha, cara, vai facilitar pacas, né? Então vou trocar a perseguidora pela diabinha. Então diabinha é muito apelona, então, cara, vai dar tudo de bom. Então vamos agora para a primeira fase. E aqui especial da prima dona e especial da... Olha como é, apelona, né? E aí se ele suscitar, se ele acordar vocês, o especial da cavaleiro rosa e deixe ele tá perdido lá. Caraca, velho. E aí eu vou usar de novo aqui o especial da... Caraca, velho, velho. Bom, a primeira fase foi de Buenas. Vamos agora para a segunda fase. E aí eu vou usar de novo aqui o especial da cavaleiro rosa. E aí eu uso o especial aqui da... Da diabinha, né? Que é a pelona peracacilis. E aí eu uso o especial da cavaleiro rosa. E aí eu uso o especial aqui da prima dona, né? Eu uso o especial da... E aí eu vou usar o especial da cavaleiro rosa. E aí eu uso o especial da cavaleiro rosa. E caraco velho, tem tanto inimigo, vou ativar o modo automático, fubeu cara, isso! Cara, fudeu, eu não sei se vai dar tempo, vou deixar no modo automático, ah, mordeu cara, cara, ah, cara, eu acho que dá pra ir, cara, porque o pior já passou, né, ah, fudeu cara, ah, prima dona, prima dona, prima dona, ah, bosta, fudeu, caraco velho, fudeu cara, vamos tentar aqui de novo, curu-puz velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, vai, vai Aí acordou, soltou esse peça da cavaleiro rosa. Cara, não tá sendo tão incentivo não, cara. A primeira fase foi? Nossa, tá demorando muito essa fase, cara. Nossa, tá demorando muito, cara. Eu só vou usando especial pra deixar com aquele cheio, né? Agora, o problema aqui é a última fase. O cara chega perto e solta o Feelings Sleep. Feelings Sleep. Eu tô focando no esgranalhão, cara. Eu vou deixar no modo automático. Tá indo, tá indo por enquanto. Ah, caraca, o senhor tá faltando tempo. Mas ao menos, tipo, tá dando certo, né? Aqui, ó. A sequência de especiais. Isso. Ah, foi, cara. Foi. Demorado, mas foi, gente. Então, essa é a combinação. Conseguimos mais uma medalhinha. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou deselecamente o campeão dele e se inscreva no canal. Valeu!